Aquela onda gigante não levou a minha vida, mas levou um pouco da minha vaidade, teimosia de achar que não existem limites, a independência que nunca me deixou depender. Eu ia morrer fazendo o que eu mais amo, mas eu descobri que eu não tenho muito pra amar. Quando a gente muda, tudo muda com a gente. A Nextel tem 3G, os melhores smartphones em cobertura nacional. Traga seu número. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho